Nesse vídeo eu vou mostrar como atualizar a tabela dinâmica automaticamente no Excel, sem criar botões utilizando macros. Você simplesmente atualiza a sua base de dados e a tabela dinâmica atualiza automaticamente, sem fazer nada. Isso é uma dica sensacional. Se você quiser ser especialista em tabela dinâmica, tem um curso de imersão em tabela dinâmica na descrição. Fica até o fim, vai na descrição para conhecer o nosso site, conhecer curso, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos conhecer uma dica muito legal de Excel, como atualizar as tabelas dinâmicas de forma automática, mas automática mesmo. Algumas pessoas fazem o que eu vou mostrar aqui, mas criam botões para atualizar. E aí não faz sentido, porque botões a gente já tem. Quando você seleciona uma tabela dinâmica, habilita a guia análise da tabela dinâmica, aí você pode atualizar a tabela dinâmica por aqui. Já tenho esse botão, não preciso ficar criando um botão para macro. Outra coisa ainda mais fácil é clicar com o botão direito e então atualizar. Isso já é um botão também. Então não preciso ficar criando um botão para atualizar uma tabela dinâmica. O que eu vou mostrar aqui é muito mais especial que isso. À medida que você troca o valor aqui da sua base de dados, vai mudar automaticamente. Vamos testar agora? Eu venho aqui na minha pequena base de dados, a letra D. Eu vou mudar para 15 mil aqui. Vou aumentar um pouco. 15 mil. E eu vou dar Enter para você ver. Quando eu dou Enter, olha o que aconteceu. Muda automaticamente para 15 mil. Eu não precisei fazer nada e eu consegui fazer isso com uma macro que eu vou mostrar agora para você. Agora eu abri uma pasta totalmente do zero para mostrar passo a passo como fazer isso. Eu vou criar aqui algumas letras A, B, C, D, E. E também vou criar aqui alguns valores. Por exemplo, 5, 10, 20, 25, 30. Uma base de dados bem simples. Aqui eu tenho letras e aqui eu tenho números. Mais simples do que isso não existe. Quando eu tenho uma base de dados, eu posiciono o cursor dentro dessa base. E então eu posso criar uma tabela dinâmica, não é isso? Inserir, tabela dinâmica. Mas olha o que acontece. Se eu criar a tabela dinâmica assim, ele vai mudar para outra planilha. Eu não quero isso, né? Como que eu crio uma tabela dinâmica dentro dessa mesma planilha? Eu vou posicionar fora da minha base de dados. Mesma coisa. Inserir, tabela dinâmica. Agora o meu intervalo está vazio. Então eu vou selecionar manualmente. É o caminho oposto. Doei enter duas vezes. E agora eu tenho a tabela dinâmica dentro da mesma planilha. E aqui bem simples, né? Eu vou clicar em letras, números, para formar aqui a minha tabela dinâmica. Bem tranquilo, tá? Qual que é a situação normal aqui? Se eu mudar a letra A aqui para 60, não vai atualizar automaticamente. Mas se eu clicar com o botão direito, atualizar, olha lá. Atualizou para 60 aqui exatamente o que eu queria. Nosso objetivo é que quando eu mudar a base de dados, eu quero que a tabela dinâmica gire automaticamente sem eu fazer absolutamente nada. Tá bom? Primeiro passo, gente. Nós temos que migrar para o VBE, Visual Basic Editor. Para quem não conhece, é lá que nós vamos fazer códigos, macros, rotinas incríveis para facilitar o seu dia. A macro serve para te dar mais produtividade. Eu poderia pressionar Alt F11, mas eu quero ir direto para a área de código da planilha, desta planilha 1. Então, eu vou fazer o que? Venho aqui na parte de baixo, clico com o botão direito, Exibir Código. Quando eu faço isso, eu migro para o VBE, o Visual Basic Editor, mas olha o que acontece. Eu vou exatamente para a área de código da planilha, porque aqui eu tenho uma situação diferente para colocar códigos. Venho aqui na parte de cima agora, onde eu tenho o geral, eu vou escolher a opção Worksheet. Aqui no VBE é tudo em inglês. Não adianta você querer utilizar português aqui, não vai conseguir. O VBE é todo em inglês. Não sei se isso vai mudar. Parece que vai continuar assim por muito tempo. Quando eu escolhi o Worksheet, ele me traz aqui o título da rotina pronto, né? Private Sub, Worksheet Selection Change. Isso aqui é muito especial. Aqui do lado, ele já escolheu Selection Change. Essa opção que eu escolhi aqui, ele vai entender que quando houver uma mudança na planilha, de uma simples mudança de célula, ele vai fazer uma atualização. Agora, qual atualização? É isso que a gente vai buscar agora, que é o nosso código. Eu tenho o hábito, sempre que eu descubro um código novo, ou crio um código novo, eu armazeno. Então, eu costumo importar. Se você não tiver para importar, obviamente, você vai digitar o que eu vou mostrar aqui. Então, eu venho aqui, arquivo, importar. Eu venho aqui no local onde eu tenho módulos, eu vou trazer exatamente este código. Ele trouxe o módulo aqui para baixo, você vai abrir, clico duas vezes, e olha o que acontece. Eu tenho o código que eu preciso aqui. É exatamente este pequeno código que vai resolver o nosso problema. Só que você tem que seguir os passos que eu segui aqui, senão ele não vai entender que vai ser uma ação direto na planilha, exatamente como precisa ser feito. Então, eu vou copiar este código e volto aqui para a planilha. Ctrl V, eu tenho o código pronto, posso até apagar este aqui, não vai me ajudar muito. Não, eu continuo aqui com o código na planilha, está vendo? Clico duas vezes e estou enxergando o código aqui. Se você não tiver como importar, basta você digitar exatamente o que está vendo agora. Agora, algumas dúvidas que surgem aqui é que, perceba que eu fiz esta ação, eu criei este código na planilha 1. E aí você pode se perguntar, Everton, se eu tiver a planilha 2 com tabela dinâmica, planilha 3 com tabela dinâmica, 4, você tem que colocar este código em todas as planilhas. E eu vou fazer um próximo vídeo replicando este código em várias planilhas para não ficar tão grande aqui. Então, você tem que colocar o código em todas as planilhas onde você tem tabelas dinâmicas atualizáveis. Ok? Então, eu apliquei o código e agora já deve funcionar. Volto aqui para o Excel e vamos testar, gente. Tenho aqui a minha base de dados e se tudo estiver funcionando, quando eu mudar qualquer valor aqui, vai atualizar automaticamente aqui deste lado. Gente, olha que legal. Agora eu vou colocar valores mais altos para a gente conseguir enxergar melhor. Vamos ver se vai funcionar. No A eu quero 200. Enter. Olha o que aconteceu. Mudou para 200 automaticamente aqui. Automático mesmo. Eu não cliquei com o botão direito e eu não fui na faixa de opções ali para atualizar esta tabela dinâmica. Vamos continuar? Na letra B eu quero 400. Olha o que aconteceu ali do lado. Na letra C eu quero 700. Olha o que aconteceu ali do lado. Na letra D eu quero 900. Olha lá. Atualizando automaticamente. Letra E eu quero 1500. Funcionando perfeitamente. Eu mudo algo na minha base e minha tabela dinâmica atualiza automaticamente graças a um código. Então você tem que seguir exatamente esses passos que eu segui para não dar um problema. Quando a gente não está acostumado com VBA, às vezes falta um pontinho ali e ele já não funciona. Aqui tem que ser tudo exato, senão não vai funcionar. Aí você pode se perguntar, Everton, se eu aumentar essa base vai atualizar? É claro que não. Vamos colocar aqui o F. Deixa eu aumentar de novo. E eu vou colocar um valor no F. 2 e 500. Olha lá. Não aumentou. Por quê? Porque para isso eu preciso de um outro recurso para a tabela dinâmica automática. Que é aumentar o range automaticamente. Como que eu faço para resolver isso? Eu teria que vir aqui. Análise de tabela dinâmica lá em cima. Alterar fonte de dados. Olha só. O range está faltando uma linha. Eu venho aqui. Altero o range. Enter duas vezes. E aí sim ele vai reconhecer aqui os 2.500, tá? Então é um serviço manual. Como fazer para resolver isso? Simples. Você vai pegar essa base de dados e vai aplicar o formato de tabela. Página inicial aqui na parte de cima. Formatar como tabela. Você escolhe um desses formatos aqui. Vou pegar esse roxo. Aplicou o formato de tabela. Será que agora se eu ampliar minha base de dados vai atualizar automaticamente tudo? Espero que sim. Vamos ver. FG agora. E eu vou colocar o valor 5.000. Olha o que aconteceu. Ele expandiu a base automaticamente e atualizou os dados. Era exatamente o que eu queria. Se você trabalhar com o formato de tabela, é mais especial ainda. Porque você não precisa ficar aumentando o range manualmente, o que é feio demais. Ou colocando lá a linha 50.000 e ficar trabalhando com espaços vazios, que é feio demais. E eu fiz isso por muito tempo. Mais um dado aqui. FGH. Lanço o H. Perceba que ele já atualiza o H aqui. Só que está sem valor. Fica vazio. Está vendo? Aí você vai pôr o valor de H. 15.000. Atualiza automaticamente sem eu precisar atualizar. Perceba que eu não estou clicando com o botão direito e atualizando a minha tabela dinâmica. Que é o caminho normal que as pessoas estão mais acostumadas. Esse é um assunto muito especial. Eu vou trazer um outro vídeo mostrando como atualizar uma pasta de trabalho no Excel, mas com muitas tabelas dinâmicas. É muito fácil, mas você tem que ter uma atenção ali, colocar o código em todas elas. Fica para um próximo vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Na descrição tem um curso de imersão em tabela dinâmica. Muito legal. Muita gente está ficando fera utilizando esse curso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo.